Tem quatro processos, 48.526.56.203.85. Reajuste tarifário da empresa Luz e Força João César, a partir de 14 de agosto de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. Aqui mais um processo de reajuste tarifário, no caso agora João César. E temos que a João César é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 3 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa um faturamento anual na ordem de 4 milhões de reais. Em 31 de julho de 2012, por meio da resolução 1324, foi amalogada a terceira revisão tarifária periódica da João César, que teve efeito a partir de 14 de agosto, que é a data de aniversário da concessionária. E naquela ocasião, a última movimentação que fizemos foi uma revisão, e com isso as tarifas foram reduzidas em 6,61% em média. Passado esse evento, nós tivemos a revisão tarifária extraordinária, que foi realizada em 24 de janeiro para todas as 63 distribuidores do país. E por força dessa revisão tarifária extraordinária, que ela foi realizada de modo a refletir nas tarifas, a redução de custo advinda da renovação das concessões de geração e de transmissão, e também da redução dos encargos setoriais, e da retirada dos subsídios na estrutura tarifária. Em função disso, foi editada a resolução 1471 de 2013, que reduziu em média a tarifa da baixa tensão da João César em torno de 18,04%. E esse processo tarifário, então, que vai servir de referência para o reajuste agora. Em 10 de julho, pela carta 70, a João César, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.427, de 1996, apresentou proposta de índice de ajuste tarifário de 7,82%. Aqui, senhores diretores, eu chamo a atenção que a proposta de reajuste tarifário que as distribuidoras apresentam à ANEL, tanto a CELP, no processo passado, como a João César, nesse processo, ela está disponível para consulta no site da ANEL. Então, qualquer um que tenha interesse, pode entrar no site da ANEL, www.anel.gov.br, e ter acesso ao pleito da empresa. A carta que a empresa motiva o seu pleito. Em 30 de julho de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 325, onde fez as considerações a respeito do processo tarifário da João César, e propõe um índice de reajuste para ser praticado, a partir do dia 14 de agosto, de menos 2,54%. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou, é o relatório, não havendo sustentação, passo direto, então, à fundamentação. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da João César, a partir de 14 de agosto, é de menos 2,54%, dos quais 11,83% corresponde ao cálculo econômico, e menos 14,37% corresponde aos componentes financeiros a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. E ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da João César é de 10,35%. E a tabela 1 ilustra esse efeito. Ou seja, nós temos, numa alta tensão, uma variação positiva de 12,73%, e na baixa tensão, uma variação positiva de 9,46%, em relação à tarifa que o consumidor paga hoje. A diferença entre o reajuste médio calculado, negativo, de menos 2,54%, e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 10,35%, deve-se à retirada dos financeiros do processo tarifário anterior, que representou o percentual médio negativo de 12,89%, percentual alto. E os fatores considerados aqui no reajuste, nós temos que o percentual médio do IRT econômico foi de 11,83%, dos quais 8,24% diz respeito à variação da parcela A, e 3,58% a variação da parcela B. E a tabela 2 ilustra isso. Nós temos uma redução dos encargos setoriais, menos 0,23%, um aumento no transporte de 0,19%, que praticamente se anula, e o grande responsável aqui pela variação positiva da parcela A, a exemplo do processo anterior, é a aquisição de energia. E aqui no caso, a variação da compra de energia representa 8,28% no IRT. Então, a parcela A teve uma variação positiva de 8,24%, a parcela B positiva de 3,58%, o que conduz a um reajuste tarifário anual de 11,83%. E aí, esse reajuste, considerando os componentes financeiros de menos 14,45%, é aí que chegamos ao reajuste tarifário final com os financeiros de menos 2,54%. E como teve a retirada dos componentes financeiros do processo anterior, logo, o efeito consumidor, a médio, é de 10,35%. No que diz respeito à parcela A, os custos da parcela A representam 61% da concessionária. O incremento desses corresponde a 8,24% do total de 11,83%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico. O que mais influenciou a atualização da parcela A foi o custo de aquisição de energia elétrica da Celesc, que é a supridora da João César, que teve um impacto no reposicionamento tarifário de 8,28%. Tal fato decorre de um aumento de 16,68% na tarifa de suprimento da Celesc, que é a única supridora da João César, que, para recordar, o processo anterior, o mix de aquisição da energia da Celpa foi valorado em R$ 108,54 por megawatt-hora. No caso da Celesc, que já foi deliberada na semana passada, esse mix representa R$ 152,11. Então, um mix bem mais alto, que variou de um ano para o outro, teve um aumento de 16,68%, e, com isso, está impactando em 8,28% o processo tarifário aqui da João César. João César, nesse quadro de aquisição de energia, ela tem praticamente como único supridor o contrato com a Celesc. E aquele valor aqui da Celesc, que eu falei, é médio, R$ 152,00, mas, no caso da João César, a João César está pagando R$ 170,44 na média dos seus bilaterais. Agora, essa tabela aqui, depois vem com a área que tem um ajuste, que se só tem bilaterais e a média é R$ 170,00, como que a média dos contratos é R$ 166,42? Mas o ProInfa está zero na... O ProInfa, então, que está dando esse efeito, então tem que colocar os valores da ProInfa, DRA e DRP, depois tem que ajustar aqui. Mas depois a gente ajusta. Não tem ProInfa. Ah, tá, em preço é zero isso. Ah, tá, porque está sendo custeado pela CEDE, está certo. Perfeito. É, está certo, mas não tem compreensão. Depois a gente ajusta aqui a forma de apresentar essa tabela, que está estranho. Você tem um contrato de R$ 170,00 e a média dos contratos de R$ 166,00. Tem quantidade, mas a gente tem até de graça, mas você está na porta. É. Aí, sobre a parcela B, os custos da parcela B representam 38,95% do uso da concessionária e seu incremento corresponde a 3,58% do total do índice de registro tarifário econômico. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada de IGPM de 9,78%, que foi subtraída do fator X de 0,81%. Destaca-se que, excepcionalmente, nesse processo tarifário, o período de referência para o IGPM abrange 17 meses, de março de 2012 a julho de 2013. Isso ocorre pelo fato de a gente concatenar o processo tarifário da João César com a sua superdora, que é a Celesc. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PDE e o componente T. Isso eu já comentei no processo passado, que foram definidos na revisão tarifária, o PDE, então, foi de 1,81%, o T foi de 0%, e o componente Q, que é calculado no reajuste, nesse momento, que contempla o desempenho relativo à qualidade do serviço da distribuidora e a proposta que a área nos encaminha, que seja empregado menos 1%, em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC de menos 65,94%. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 9,78%. Aqui, lembrando, a variação do IGPM deu alta, mas é porque o período também é superior a 12 meses. Ele vai de março até a data atual, de março a julho. Então, essa variação do IGPM subtraído do fator X, o resultado, no fator de atualização da parcela B, de 8,97%. E os gráficos, eles apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da João César. Nós temos aqui o gráfico Contributos, que a parcela de distribuição representa 28,3%, custo de energia 37,6%, custo de transmissão 3,9%, encargos setoriais 2,8%, e a questão de tributos e impostos 27,4%. Sobre os componentes financeiros, quantos temos que eles vão ser recuperados no próximo período tarifário, e se destaca aqui o ajuste relativo à postergação do cálculo da revisão tarifária de 2012, conforme previsto na resolução homologatória 1.264. Isso totalizou um valor negativo de 165 mil, que corresponde a uma redução tarifária de menos 4%. E o ajuste financeiro apurado em razão da diferença de datas de aniversário contratual entre a João César e sua supridora, a Celesc, em relação ao período de agosto de 2012, e até a realização da revisão tarifária extraordinária, que foi em janeiro de 2013, e teve um impacto tarifário de 2,58% positivo, em números isso representa R$ 106 mil, aproximadamente. Registra-se ainda que, a partir da publicação do Decreto 7.945, passou a vigorar, então, a seguinte redação, que a ANEL vai homologar nos processos tarifários realizados nos 12 meses subsequentes à data de 8 de março de 2013 os montantes anuais de CDE. E a Resolução 549 de 2013 estabeleceu que o repasse de recursos da CDE para a cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão tarifária, e a 8% no reajuste tarifário anual, e o saldo da CVA, energia e da CVA em cargos do sistema, for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. E por considerar que, no caso da João César, a CVA energia é negativa, de R$ 225, repassear esse valor aos consumidores nesse processo tarifário. Acontece que é o oposto. Se fosse positivo, a CDE cobria. Como é negativo, não vai usar a CDE, e esse valor entra para a tarifa para diminuir os custos. Sobre a comparação do pleito da concessionária com o cálculo da área técnica da ANEL, também teve uma diferença, exemplo, do caso anterior, grande. A concessionária pleiteava 7,82%. Os cálculos da ANEL resultam em menos 2,54%. E aponta-se como principal diferença entre o pleito da concessionária e o cálculo da SRE, a não inclusão pela concessionária do financeiro referente à subvenção da CDE. É um ponto. No uso do período de referência de apenas 12 meses para o GPM, não o período maior, que foi distinto do que determinou a resolução 1264. Refere-se ainda à ausência dos financeiros relativa à postergação do cálculo da revisão tarifária periódica, conforme previsto na resolução 1264, e na falta do ajuste do financeiro decorrente da diferença de datas de aniversário de contratual entre João César e sua supridora Selesc. E após todos os ajustes, o pleito da concessionária, então, ia passar para menos 1,87%, conforme apresentado na tabela. E aqui nós também temos a questão da subvenção da CDE para a redução da talifra equilibrada. A gente já falou aqui toda a base legal. E para que se alcance essa redução equilibrada, a Eletrobras deverá repassar a João César, a partir de dezembro de 2013, o valor mensal de R$ 44.493,19. E que nos diz respeito a recepcionar os descontos tarifários, os subsídios, nós temos aqui que o valor é de R$ 133,76. Bom, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48-500-0026-56-2013-85, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Luz e Força João César, de menos 2,54%. O valor esse vai vigorar a partir de 14 de agosto. E esse índice de reajuste tarifário, ele conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,35%, sendo R$ 12,73 para alta tensão e R$ 9,46 para baixa tensão. Fixar as tarifas de TURG e a tarifa de energia elétrica. Homologar, então, o valor mensal de recursos da CDS repassado pela Eletrobras, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, que foi de R$ 133,00. E homologar o valor mensal a ser repassado à Celesc, por conta da desconcatenação das datas de reajuste entre suprir e supridora, de R$ 8.844,77. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a editoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Luz e Força João César, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,35%, sendo em média 12,73% para os consumidores de alta tensão e 9,46% em média para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, TE. Homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras no modo custeário dos descontos retirado da estrutura tarifária, no valor de R$ 133,00, realmente pouca coisa. Homologar o valor mensal a ser repassado à Celesc, por conta da descontos, catenação das datas de reajuste entre suprida e supridora, no valor de R$ 8.844,00. Próximo item.